o bom dia dá só de bolsa que o assentamento prato da sua capinando aqui ó comecei capinar que foi sábado aí eu fiquei domingo também capinei aqui assentamento prato capinei o cara me ajudou aqui ó daquele povo do belele ali ó aquele povo de engenheiro ali ó cachimiro entendeu assentamento prato aqui ó que é grande da senhora te mandar aqui o vídeo tá eu vou mandar ver que faldaria aqui também para ele ver entendeu eu tinha gravado aqui para ele ver tava mal feito o vídeo eu vou gravar de novo que eu tava capinando aqui ó comecei capinar aqui sábado aí o rapaz arrumou o rapaz que mora aqui naquela casa ali ó entendeu que uma casa ali tá vendo aí assentamento prato que é grande da só ainda falta esse pedaço aqui para capinar ainda tá vendo aí ó falta aquele pedaço lá ainda tá vendo vou mandar vou mandar para que rodaria esse vídeo aqui para o canal dele manda colocar no canal dele tá falando aqui galera Sidney Fernandes Poço Nacional Tata Pontinhos aqui ó aqui Maria Luísa tem que sofrer meu dinheiro por isso que eu não depositei para você ontem entendeu Maria Luísa tá vendo aí Vinícius ó vou colocar esse vídeo aqui aí tu manda para Maria Luísa tá beleza para o aniversário dela não esqueci não Maria Luísa meus parabéns desculpa né que eu não mandei o dinheiro para você os 100 reais que Vinícius falou que tava me atormentando e Vinícius tá só me ligando ontem Vinícius querendo que eu depositei sem conta na tua conta eu não depositei porque eu tô desempregado Maria Luísa não arrumei serviço ainda desde aquele tempo saí da prefeitura eu não lembro aquele tempo que foi para Goiânia entendeu esqueci de tu não eu gosto muito de tu só que é meio zangadinha né meio ignorantinha mas assim mesmo né é uma ignorante mas eu gosto de tu assim mesmo só é bruta entendeu Olha aí Maria Luísa tá vendo aqui é o trabalho que eu fiz aqui ó tá vendo capinando o capinante foi sozinho não foi de dois aí vou colocar esse canal bem que esse vídeo aqui no canal do colega meu Aldari Batista de Oliveira entendeu vou mandar para o colega meu daço também aqui aqui a Maria Luísa tá vendo vou mandar aqui bem aqui para Vinícius aí você fez 18 anos 18 anos de idade ontem né foi 19 de julho né você você nasceu em 2004 né 19 de julho 2004 aí vou mandar botar esse vídeo aqui no YouTube aqui entendeu aí vou mandar para Vinícius entendeu tu já tá aqui né no show de Manu né Manu vai cantar sábado aqui em Porto Manu batidão sábado não domingo sábado é 23 né domingo aqui em Porto Nacional na Praia Porto Real Pois é aí Maria Luísa que o vídeo aqui ó entendeu Pois é já te dei presente uma vez né não esqueci não te dei uma calça né te dei um presente não tô rogando na cara não tu falou que tô rogando tua cara tô rogando não eu falei que eu deu pra entrar você já te deu te deu chip né de 10 reais né te deu perfume né valor de 80 reais não esqueci né aquele tempo que você pediu dei né eu não dei agora porque eu não tô desempregado né eu devia postar o dinheiro mas tô desempregado se eu tivesse empregado eu depositar dinheiro para você ontem mesmo beleza Maria Luísa desculpa aí tá não depositei vou mandar bem aqui para Vinícius esse vídeo tá pelo jeito tá hoje eu tô no assentamento prato aqui em Porto Nacional aqui ó Porto Nacional não aqui na cidade de Palmas tá fora de Porto e aí e aí E aí Obrigado.